IVER THEND KILóm hearer shit, Illa a douse the in love you come here, come here the mother who gave me a piece o cara é minhas costas mano e em cima tá em cima tá em cima de vocês aí em cima na parte de cima na parte de cima é onde você tava aí o copa na parte de cima o cara tá em cima gente em cima e vocês vão deixar o cara reanimar o outro lá o cara vai colocar sua cabeça tá vindo oh 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 bonito essa dor foi igual a vez que eu dei no outro e acertaram e contigo Tchau, não vi Caraca, alguma ponderia com o petricho? Tem um cara vindo aqui Ah, eu não sei, não sei João Ah, não socorro, não socorro Não sou você, João Não, não Quebrou, João? Eu vou ter que postar de viso Matei dois caras com faco 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 Matei dois Matei dois Matei um vi Então tá certo Tchau Tchau Opa Ah, meu, tô aqui Tô ali no brilhante da esquerda pro artilímpico Tão ali no brilhante da esquerda pro artilímpico Vamos jogar, vamos jogar sozinho Essa porra Vocês compraram o jogo Vai colher, João, vai Aqui, ó Eles me acertaram Eu ganhei, eu ganhei Tô aqui Eu ganhei Outro um parece que tem pouca ameaça inimiga Da fase Veio, veio Pra cá De cá Oh, pegando Ah, cai não, cara Aqui é Coralho, filho Aqui é Coralho Eu tenho que te ver o seguinte Eu tenho que os 3 Eu tenho que ficar em pé Os 3 tem os 3 Mentira, mentira, mentira Indir o bando, estou apelando bando Ah tá Tá tá, as 3 mochila ainda Não, não, não Vem gata não As 3 mochila Que que acha, Leon? Agora ele teve um mereceu mereceu é só você olhar os nomes os nomes ela gê se passa quanto boot vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer não que eu tô boludo o manito boludo vai tomar uma paz o cadá é que é que é uma facada o frio da puta virou opa opa e agora na facada esse frio da puta . . . . Correr, 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 correr Cata esse bazuco Cata esse bazuco Cata esse bazuco Agora a gente tá tranquilo Não é mentira que atrás das costas é uma facada nem me morreram se botar fé? Não sei uma facada Não caralho, não sei Oh, da concha, tua irmã Ô, meu amigo, tinha uma facada no seu cu, eu ia até uma outra Sim, eu não Manita, boiolita Da ISA, tu sabe, ô, Dion, que o último pente da ISA é 20 balas Ah, eu faço a leitada ali no chão Inimigo abatido Já matou, Dion Uhum Calma, negão É? É? Antigo, não é brincadeira? Ou não, pega a minha voz Não vai perder a minha voz Não vai perder a minha voz Ultra 1, a ameaça inimiga é moderada perto de você Que dois que eu só sonho Falta um desculpa Um gato lá Não 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 É que eu criei no botão Foi o nosso Porque eu não botei muito rápido Tipo assim, ó Outra 1, atenção Um oportunista também que se é Fica aliás Ficou 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 aliás Já tem oportunista Pode ser? Já, por ser Acabou o sujeiro, né Não Acabou não Daí Não pode ficar entre dos cursos aqui Não é fora ela Atrás Vai fora Come change Não, É aqui Que merda né Que sangue Que sangue Que sangue Reste, Reste . 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 Lutear É bom É a triste cara aqui ó né galera Tem ninguém aqui não Quitou Boa, aprendi como é que eu não perdi a munição AP, bota no primeiro que lá eu tinha dúvida Bora Bora Vai seguindo aí Peraí, lugar errado Essa porra Ah, sem viver Eu morri Lugar errado Calma que eu vou tirar Ô coletão médico Seguindo o cara, de bom Que é que ela vem rápido E é pra que lado agora? Pra esse aqui Aí né Lugar errado Tem coisa boa aqui Aí ó Aí ó Eu peguei pra vocês É, eu peguei pra vocês Peguei pra vocês Peguei pra vocês Valeu Pega essa sala de animador aqui Sobrando aqui Oi? Eu tenho... duas Vou atacar O sniper tá aqui já velho Matei Acertou em si Bora matar um rinoceronte Esse não... Ah tá Vou atacar Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Boa Acabou Acabou E agora? Agora é... Pode não pegar uma luz e tem Itens É, pra depois eu estraio Se quer fazer mais alguma coisa Já tô de medo Do outro lado Fora Graças do boot Tinha que ver o que eu fiz Cuidado Eu sofri daqui ó Eu vi Eu falei Oxente O cara é ninja É É É pra abrir esse cofre Aqui né Exato Também Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Olha pra isso Eu não acredito nisso Olha pra isso Eu não acredito nisso Olha pra isso Matei Deixar Deixar inimigo caído Boa baixa Hehehe Tchum 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 Aí é caveira Eu extraí ela Ai deus Ai deus Que que eu fiz errada ULTRA 1 aliado caído A coisa fica no enda E, falei que tinha um pré 1-1 solicitando reconhecimento Entendido, vante avançado na estação Buscando inimigos Indo pra lá Safado sem vergonha Eita por, eita por Booty com a metralhadora A gente não quer tretar A gente não quer tretar A gente tá fazendo missão Tava fazendo missão Falei pra você que vai fazer missão Seu bosta Será que ia ter dois? E linka já Achei, achei Oi Eu não tô nem aí Isso é ver que os caras estão de 12 né Sim, sim, de 12 Só vai passar 12 hit kill aí Boa Sem praca, tô sem praca É a mochila dele Pega, tem o coletivo lá Achei, eles jogaram Só marca a escada aí Olha pra isso Tenta pegar a placa na mochila dele Tito Mas tem mais Tem mais É Caraca, esses são insuportáveis né cara São Meu Deus do céu Cura pra baixo E sai daí Que eles vão te matar A varanda Meu Deus É, cura e vaza daí Que aí eles vão te matar Tá dando burra Tá dando burra Tentar com ele vazio galera Muito, muito bote Por mais que tu mata Daqui a pouco vem no helicóptero E joga mais Oito infinito Não é Não, o carro não é Aqui comigo Aqui ó A gente tá fazendo missão A gente tá fazendo missão A gente não quer tretar Vocês podem deixar a gente em paz A gente deixa vocês em paz E aí, como que vai ser A gente pode ficar em paz O cara tá aqui embaixo Tá de gosto A gente só quer fazer a nossa missão Deixa a gente em paz Aqui comigo Aqui comigo Aqui ó Já tá Já dei um monte de tiro nele Tá de 12 Quase derrubei ele Ele ficou na merda No fiozinho do sangue Isso, ele tá na esquerda Isso, nessa esquerda Na esquerda? Aí sim, ó Tem um em cima É que eu tô sem placa aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Blindagem aqui Fica junto com ele Pra dar corvo pra ele Não se afaste O bot é foda E o pior é que tem um de gosto Aí é foda Os caras não abrem Não abrem a cala O cara O cara O cara O cara não Aí ó Tá vindo Vai com ele junto Você rindo O cara não abrem a cala Não quer saber Derrubei ele Ele tá viado Boa Derrubei ele Ele já atira Vem, vem, vem Ele caiu Caiu Pois é Eu tinha derrubado ele Eu sempre tenho que ir Voltando pra base Boa Caralho Dois caídos Obrigado Caralho 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 Ah, fiquei sem nada Vamos lá, o cara lá Sortei ele Vai Matei Matei um Cima, cima Cima Ah, um eu matei, tem mais outro, mais dois Outra um, aliado caído, a coisa vai ficar feia Outra um, eliminação confirmada, muitas eliminações vão colocar um contrato de caçada sobre você Pode ser ele, vai rápido Inimigo abatido Tô contigo Time inimigo, tão me ouvindo? Tem as placas aí, sim, sim Tem Ó, a gente, a gente não Fica, fica, fica quietinho aí, por favor, que eu quero falar com o time inimigo Time inimigo, tão na escuta A gente não quer brigar A gente tá fazendo missão Esses caras aqui, queriam brigar, a gente acabou com eles Deixando bem claro É, então, fazer o que? Os caras queriam matar a gente, é Legítima defesa Beleza, beleza Qual a missão que vocês estão fazendo? Espera aí A missão nossa, ela encochei Encochei e... A minha, qual é que chama? É, dispersão Helicóptero de ataque lá Não, é... Caixa preta, caixa preta Entendi Aqui ó, deixou, ó, tô pulando Ó Beleza, beleza Eu também tô pulando, eu já te vi também Vai lá então, vai lá então Beleza Beleza, vamo lá, eu sei Vamo lá pra tua missão lá então, pô A missão que tu quer fazer Caixa preto Aqui na coisa vermelha, tá? Bora, eu quero dar um carro aqui, velho Vou pegar esse carro aqui Vou lá pegar, eu pego vocês aqui Beleza Ele tem controle de caça ainda Não acabou o spray não É Vou pegar só pra garantir, peraí, cadê? Puxa Dou o boquem, velho Você dou o boquem Não, bugou Tá aqui comigo, ó Tá aqui comigo Esse cara é o time inimigo que a gente deixou passar, pô É É o da missão É Aí, cancela o contrato aí, ó Cancela o contrato Cancela o contrato Aí, ó, deixa eu subir aí, dá uma carona pra mim, ó Vamo embora, vamo embora, vamo embora Só bem Aí, subi Não, tô aqui, eu tenho que correr pra frente, pô Mostra aí, pega aqui, pega a moto aí Eu não consigo pegar, não É, tudo amigo dele Vamo embora, mostra aí, mostra aí Vai Instração? Instração Deixa eu aparecer a próxima instração Vai ter que ir pra onde? Vai ter que ir pra última, pô, não dá tempo É Pra última O pessoal, vai pra última instração que eu tô indo com o time inimigo aqui, velho Peguei o Uber dele É uma surpresa Eu tô de Uber com o time inimigo aqui, pô Ah, beleza É, ó, última instração Nossa, vai ser no aeroporto, você vai ver a merda que vai ser Vamo embora Vamo 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 embora Vamo embora, é bom que todo mundo sabe aqui Tem que entrar de caça, porque se tiver, vai significar que tem praia, né Ó, vem play, vem play, ó Tem praia aonde? Nãããoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão Não, não, não Nããoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão Inimigo? Sniper é aonde? É atrás Atrás? Atrás? Atrás de nós e tá rotando a tiro de sniper É o que tá no carro É o que tá no carro, pô É o que tá no carro, pô Não, não, não é esse carrinho não. Lá atrás? Não vi ninguém. Passou, passou. Eles vão ir pra final. Tem que tomar cuidado agora. Se pela sentinela vai matar os caras aqui que a gente tá. É, não coloca sentinela. Vai ter que colocar a sentinela depois que os caras entram no helicóptero. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso, isso, isso. Tem que ficar atrás. Os caras entram primeiro e depois eu coloco. Tá. Vai, entra, entra. 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 Cada um fica numa posição. Entra. Entra, pô. Chegou, chegou, chegou. Nossa, os caras jogaram mina ali. Eu tô dentro daqui. Eu tô dentro daqui. Eu tô dentro daqui. Eu tô dentro daqui. Cadê? Cadê o cara que você matou? Eu vou botar... Eu vou botar dentro daqui, ó. Aqui tô, aqui tô. Aqui tô, aqui tô. Eu vou botar... Eu vou botar... Eu vou botar... Aqui, ó. Eu vou botar... Aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Ó. Presente, ó. Boa. Tá de boa. Vem pra cá, vem pra cá, ô Santos. Antes que... Que que é isso? Dei pra eles! É! 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 O cara tá lá no rai coperta. Posso acertar no pé dele mano, não deve tá indo entender nada! Foda. Mas o cara quer estreir também. Ele não vai conseguir estreir. Mas se ele comprar... Eu acho que tá solo Acho que tá solo Acho que tá solo Estou bem Não, mas ele se mascou Ele não vai subir não Matei o seu madruga Outra 1, tira o 4 aqui A gente vai ter que sair na O A gente não pode ficar aqui, desculpa Valeu rapaziada Caraca Se tivesse caminhão que para Agora Tem que sair com 7 operadores Tem uma nu Tem uma nu Eita Puxa Puxa Caralho 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 Pina de dispersão auxilio armada Não, eu tô querendo dizer assim, pra você já contabilizou a porta aberta? Ah, e abriu uma Por enquanto só contou uma Tá Ah, Biel Não acredito nisso Subindo, subindo Tem reanimação aqui Vai sobreviver Eu passando, é deitado O cara passa correndo Foi emoção Não, não vamos extrair agora não Vamos pra outro lugar Contabilizar mais Tô vendo Tá na porta Tá aqui comigo Tá na porta Tem sniper Tem Tão lá no Tão lá no hotel Tá Tem um por aqui Tem um por aqui Tem um embaixo de nós Tem um por aqui Tem um por aqui Tem um por aqui Tem um por aqui Acabou Tá vindo, tá com 12 Eu vi Tem um por aqui Tem um por aqui Tem um por aqui Tem um por aqui Cuidado Tem um sniper É Sniper Do hotel Os snipes estão com eles Por que elas estão organizadas para lá Não, não É outro de quarto Aí ó Os snipes conseguem uma acertada aqui Tá bem que eles derrubou Tô contigo Olha a porta Olha a porta Olha a porta Gustavo Loja Praca Comprar praca Eu vou comprar praca na loja Lá rápido ... Desculpa Dá praca aí Pô Comprar praca Comprar que a rola Pula essa porra Pega, pega Pega A passagem aqui Porra, o cara levantou um sapatinho ali, porra. Boa, jogada boa, mais um aí bote, isso aí, bote. Agora pegou ele um pessoal aí do... Dois snipes. Aí pega, pega, pega o polete, pega tudo. Pega o polete, cara.